Eu adorei essa palavra corpo fala, então a gente começar a fazer o autoexame e esse exame muito pra dentro da gente, não somente pra parte de fora da gente, sabe? A gente olhar o nosso corpo, a gente se autoexaminar, como tem as campanhas da mama, por exemplo, você autoexamina os seus peitos, mas eu não vejo uma campanha, por exemplo, odontológica. Por que ele nunca faz uma campanha pra todo mundo olhar a sua boca, abre, olha as suas amizas, olha a sua garganta, olha o céu da sua boca, assoalha o bucal, a incidência, por exemplo, de câncer, de muita gente, esse câncer não começou ali de uma forma exacerbada, mas sempre que as vezes quando o diagnóstico chega pra gente fazer no nosso consultório, já chega de uma forma que é praticamente irreversível, mas isso começou muito cedo, isso começou com uma pequena afta que o paciente levava como se fosse uma afta, que passou de 15 dias, já não é mais afta, você tem uma ferida na boca, passou de 15 dias, amigo, atenção, procura um dentista, porque aí tem alguma coisa errada, isso não é pra você ficar tomando remédio na vida toda, vai na farmácia, muda o remédio, vai pra lá, vai pra cá, e não procura, então falta um pouco também desse conhecimento básico, pra poder dar o pontapé inicial e a gente tentar enxugar um pouquinho isso e tornar isso mais acessível. Escovar, vamos lá, você falou, vamos lá pra baixo mesmo, a população bem ribeirinha, aquele pessoal que não tem acesso às condições econômicas, se eu comprar uma escova de dente eu deixo de comprar um pacote de cuscuz pra comer no jantar da minha família, poxa, mas o bambu, ah, mas eu não tenho pasta, pasta não escova, pasta não limpa, pasta é perfumaria, vamos dizer assim, existe um componente da pasta, mas a quantidade de pasta, uma boa escovação é das cerdas, mas então hoje a gente tem escova de dente de bambu, entendeu? Um material bem básico, que lógico também não é o bambu duro, né? Os filetezinhos de bambu, e que você consegue, poxa, fazer um mínimo de uma higiene na boca, então às vezes até as pessoas dizem, ah, eu acho que, sabe o que às vezes eu penso que algumas pessoas, às vezes, a impressão que dá quando eu pego uns pacientes bem mal cuidados e relaxados, acho que esse cara só escova os dentes porque a boca fede de manhã, porque senão talvez nem... Olha só, a Marga, minha amiga, que mora em Colomia, inclusive, na região de Toulouse e na França, ela está dizendo o seguinte aqui, olha que curioso, que a França é contra o fio dental, que eles dizem que estraga a gengiva. Olha que absurdo. Gente, a gente está começando a falar aqui sobre lugares extremos aqui no Brasil. Meu Deus, que século a gente está. Olha o que a gente ouviu da amiga escrevendo aqui. O que a gente vai fazendo? Tem que acender, descer uma luz de ascensão no planeta e abraçar... Mas é justamente... E olha só, o quanto que tudo está linkado. Então você deixar de usar um fio dental porque... Estraga o quê que ela falou? A gengiva. Estraga a gengiva. Poxa, o que tem de processos inflamatórios na gengiva que pode acometer um paciente sistemicamente... Então você pode ter endocardite bacteriana, recentemente teve uma morte de uma pessoa por conta de uma bactéria que deu inflamação na gengiva. Você pode ter ali exacerbado um processo de infecção oral, entendeu? Você tem N processos assim que você, poxa, mau hálito, poxa, causado pela ausência de limpeza de gengiva. Entendeu? Poxa, você não limpou, por que a gengiva sangra? Porque você não higieniza todo dia. É normal sangrar? Não. Não. O teu corpo fala, entendeu? De forma... Ai, doutor, mas quando eu passo o fio, ela sangra mais. Logicamente, é que nem ferida. A ferida está aberta ali. Se eu pegar e começar a limpar no primeiro dia que eu passar, qualquer antisséptico com a gás, seja lá o que for, por cima da ferida, vai sangrar. Quanto mais eu limpar, menos vai sangrar. Porque o que está no caso da gengivite, qual é o agente causador? São as bactérias se alimentando dos restos alimentares. A partir do momento que eu não dou mais restos alimentares para as bactérias, elas vão ter que arrumar outro lugar para eu ir embora da minha boca, porque não tem mais comida para ela. E aí o processo inflamatório vai embora. Então, a pessoa não tem cárie, escova bem os dentes, escova a língua e tem mau hálito, por exemplo. Mas tem gengivite. Não usa fio. E às vezes a resolução é tão simples, sabe? É você criar um hábito de usar uma coisa que você... Isso deveria estar desde os seus primórdios, desde o início da sua vida, você já começar a brincar de usar fio dental. Então, você já sabe... Isso é básico. Cuidado básico. Assim como você aprende que, quando você é criança, você tem que tomar banho, lavar com shampoo, cabelo, usar sabonete, não sei o quê. Depois, quando vira adolescente, usar desodorante. Puxa vida!